Volta a bola, jogador Porque eu tô em cima do palco cantando funk Minha vida revirou, sei que revirou Mais uma flor do lixão que virou diamante Que muitos disseram que eu não iria chegar Cheguei, uma grande onda na vida Tive que surfar, eu surfei Rola o jogo da vida Pouco se diferencia Já chorei com a minha família Hoje é só alegria Festa, rebe todo dia Só salada com balinha Tô vivendo minha vida Recalquecer da alma seguradinha Porque eu não quero perreco pra cima de mim Não, não, não Porque o que eu quero o resto da vida Curte e pega a visão Peço pra saúde, sucesso e muito din-din Um bilhão Eu fiz mais um gol e então toca a bola pra mim Mais doente